Bandini guiou muito ao lado de surtis no campeonato de 64, mas o título ficou com o inglês. No grande prêmio da Áustria, ele classifica o carro em sétimo, seu companheiro de equipe que brigava pelo campeonato acaba encostando, ele escala o pelotão e ao longo das 105 voltas no circuito de Zeltweg, o mais curto da história da F1, mais curto até do que Mônaco, conta com a sorte para passar os que estavam pela frente, livrar-se de quem quebra pelo caminho e vence. Ele venceria apenas essa e morre tragicamente em 1967, mas no seu currículo constam ainda triunfos na Targa Florio, nas 24 horas de Le Mans e de Daytona.